E aí, tudo bom? Esse vídeo aqui é uma gameplay do jogo Gris. Gris foi desenvolvido pelo estúdio Nomada e tem como diretor criativo Conrad Rosset, um ilustrador que eu amo de paixão, que foi por culpa dele que eu comecei na Aquarela. Gris é uma personagem e o nome dela significa cinza, em francês e em catalão. Essa personagem tá passando por um luto, então o jogo todo vai ser literalmente o processo de superação do luto. Espero que vocês gostem e curtam a minha análise sobre o jogo Gris. Vão ter várias partes aqui espalhadas pelo meu canal, então essa aqui é a primeira parte, espero que vocês gostem dela e sigam pra entender o processo do jogo e os próximos vídeos. Eu vou começar então o jogo, tá? Durante o jogo, eu vou dar uns intervalos, ai, nítidos, inferno. Eu vou dar uns intervalos pra diminuir a tela do jogo e olhar se vocês estão falando alguma coisa no chat, tá? Que aí eu respondo também. Fica mais fácil. Porque eu não tenho um tablet ou um celular compatível pra abrir o aplicativo do chat da plataforma roxa, porque meu celular tá atrasado. E aí eu consigo responder vocês, mas de boa, tá? Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo depois, eu vou mandar também lá pro YouTube. Então é isso, eu vou começar o jogo do zero. Esse jogo é perfeito. Vocês estão ouvindo bem a música, tá? No 100 aqui, eu acho que deve estar um volume bom pra vocês. Eu só tenho que relembrar quais eram as teclas aqui do controle, que eu não lembro. Eu lembro que tem que pegar várias lembranças que a gente junta pra uma lembrança final, que é um negócio que eu nunca destravei, espero que eu consiga destravar mais pro fim nessa live. Então tá, vou começar a jogar. Hum! Ó, tá tudo colorido. Ela tem a roupinha preta, mas ainda tá um rosinha vermelho ali em cima. Olha a mão, tá tudo rachada já, ruína. A mão tá inteira. Ela ainda canta. Ai, tô arrepiada. Ficou sem voz. Eu já tô chorando, droga. Se refugiou. Quebrou. Ela fica em posição fetal algumas vezes. Isso significa algo também. O Conrad, eu gostei maravilhoso. Diretor criativo. Ai, minha perna tá toda arrepiada. Olha essas aquarelas lá. Essa música, puta merda. Tô toda arrepiada. Dê-liliste é o nome da... Da banda, do estúdio que fez essa trilha sonora. Foda. Esse nomada estúdio tem um íconezinho em cima do nome deles, do logotipo, que são três borboletinhos vermelhas. Guardem essa informação, porque vocês vão ver, vai ter mais pra frente. É muito legal como que eles colocam detalhes pequenininhos, que um conversa com o outro e que tem significado. Meus olhos estão úmidos, porque será, né? Eu tô comendo um bolo aqui junto. Então, na primeira parte do jogo... Hum, o jogo tá meio baixinho. Amiga, eu tô no 100 aqui. Será que eu consigo aumentar no jogo? Vamos ver. Não sei como é que usa. Opa, aqui eu levantei. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais o som aqui. Não sei se isso tem. Tem. Já tá no último, amiga. Tá na bolinha aqui. Eu acho que a musiquinha na live fica baixinho mesmo. Tá, ficou um... Deixa eu ver controle. Controle. É, não consigo aumentar mais. Será que se eu tirar... Se eu tirar o headphone vai ficar o barulho do notebook respirando? E... O meu áudio do microfone vai ficar lá longe. Será que tem outra forma de eu aumentar isso? Vamos ver aqui. Então, miga. Eu finalizei ele várias e várias e várias vezes. Esse daqui eu acho que já é a sexta, sétima vez que eu tô jogando. Eu acho que talvez se você colocar fone, headphone, fica alto. Porque às vezes quando eu vejo live, a live também fica meio baixa, sem fone. Você tá com headphone, com fone ou sem. Se não tiver, tenta colocar algum fone. Sério? Você tá? Gente, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver. Ah, não. Eu quero que todo mundo tenha a experiência que eu tô tendo, poxa. É, então. Eu acho que meu áudio vai ficar bom mesmo. Mas a música fica baixinho. Chateada, mano. Que ódio. Deve ser porque o jogo fica, acho que, em segundo plano. Ele fica baixinho. Tá. Tá bom, então. Então, ó. Vou voltar pra cá, tá? Já já eu abaixo o jogo pra falar com vocês. Então, tá. Semiótica. A gente tá. Um cenário. Um fundo preto e branco. Ela é a única personagem que tá lá. Preto. Não é nem preto. É um cinza. Porque, né? O nome dela é gris. É cinza. A vestidinha de cima dela é um... A cinza eitada querendo ser preto. Mas ainda não é. O vestido de baixo é um cinza médio. A perninha dela é esse grafite bonitinho. E esse cabelo lindo. Esse grafite com aquarela é a característica principal do Conrad Cossê. Eu amo esse homem. Olha. Vocês me aguentem. Mas eu vou falar que eu amo esse cara várias vezes, tá? Mas, enfim. Essa primeira fase é preto e branco. Só tem cor opaca e escura. Ela andando é devagar. É tipo, tô cansada da minha vida. Ela tá fraca. Ela tá andando mole. Tá meio morta. Ela tá, tipo, sem forças pra continuar. Isso também é semiótica. Linguagem corporal. Eu acho lindo isso. Eles pensaram nesse mínimo detalhe, mano. Tipo, a forma que a menina vai andar. Ela tá literalmente desistindo de tudo. De tudo que aconteceu com ela. Ela tá olhando pra baixo. Ela não tá olhando pra frente. Ela não tá olhando pra cima. Ela tá triste. Tá vendo que ali, na altura do olho dela, a Fran já tá cobrindo e tá fazendo sombra. Ela não tá assim de olhar pra frente. Ela tá triste. Se estivesse feliz, ela estaria com o rosto, né? Mais pra cima. Ela tá literalmente assim. As costas fazem até uma coisa meio corcunda. Ela tá cansada. Tem muita apatia aí. O que mais? Ela, se eu puxo o meu controle pra frente, tipo, no limite, ela não corre. Ela anda, tipo, estou morrendo. Aí começa uma certa transparência em cima, mas ainda é branco. Aquarela e transparência com branco não combina. Vai deixar opaco. Porque não existe transparência. Na aquarela, a gente trabalha pra fazer a transparência, água pura e a tinta. Nunca branco. Eu sempre falo isso no canal, inclusive. Se você quer fazer... Se você quer clarear a cor, você clarear com água pura. Se você vai clarear com branco, você tá trazendo opacidade pra tinta. Seria mais um gouache. Nesse caso, eles ainda fizeram um digital super legal aqui na sobreposição. Eu acho isso tão incrível. Tipo, os mínimos detalhes. Quando eu vi isso, eu chorei. No primeiro dia que eu joguei, eu chorei. Fiquei emocionada com isso. Porque me remeteu à parte técnica da aquarela. Eu fiquei muito mexida. Foi muito marcante pra mim. Então, por enquanto aqui, é só um fundo branco com ela andando cansada da vida. Querendo... Depois, tipo... Imagina você ter chorado por horas e ficou cansada. Simplesmente ela capota, cai e se joga. E não fui eu que fiz isso. Não foi o controle. É do jogo. Ela acabou de cair. Ela fala... Putz, o que aconteceu? Com a mão na cabeça. Tipo, tem que arrumar e seguir na vida. Foi mais ou menos isso. Agora a musiquinha começou é porque o jogo realmente começa. E agora ela começa a correr. Que aí é o jogo já funcionando. Eu amo que o jogo tenha essa profundidade do cenário. Tem sempre umas pedras no negócio meio interativo. Tem uns pássaros ou peixes voando. Tipo, primeiro que nem um pássaro e nem um peixe. É o mix dos dois. Então, se é o mix dos dois, a gente pode tentar entender que, tipo... É algo lúdico. Se é algo lúdico, onde que é isso? Onde ela tá? E se a gente tá falando de estruturas e ela acabou de perder alguém, tá vivenciando um luto e tentando superar isso, muito provavelmente é o lado inconsciente dela. Faz sentido ter um pássaro, peixe que voa. Você não vai ver isso no mundo real. Olha essa mancha da aquarela aqui na rocha. Já tô passando mal. Tô arrepiada. Eu não posso ver mancha de aquarela. Eu fico assim. Olha essa mancha. Olha lá, os peixes voando. Perfeito. E aí eles começam a colocar umas rochas, umas ruínas pra você interagir, pra você subir, pra você descer. E aqui não acontece nada, é só um cenário. Qual que é esse cenário? Uma estrutura que te dava sustentação. Essa sustentação não existe mais. Ela tá em ruína. Olha que poético isso. Eu já fico emocionada. Quando eu... Eu tô emocionada mesmo. Quando eu terminei o meu relacionamento abusivo, eu literalmente me senti em ruínas. Eu lembro até hoje que uma performance que eu fiz pra conseguir me liberar desses sentimentos, desse peso, dessa culpa, dessa frustração, da raiva, porque tá muito... Literalmente, todos os sentimentos que eu tive, quando eu terminei, é praticamente os sentimentos que eles mostram no jogo. Eu literalmente criei um retrato meu e eu mesma rasguei esse retrato meu, que eu me desenhei, aquarelei e eu rasguei, porque eu tava literalmente me sentindo como essas ruínas em pedaços. E na época que eu fiz isso, eu nunca pensei que talvez fosse isso, sabe? Eu só queria tentar exemplificar o que eu tava sentindo. E era tão intenso, porque eu não conseguia colocar isso em palavras. Eu precisava fazer isso na arte. Puta, é muito pesado, muito intenso, mas... Tá. Essas ruínas que ela tá aí no cenário são as próprias ruínas dela. E como eu mencionei, ela tá lidando com ela mesmo, com as próprias ruínas no subconsciente dela. Ela interage literalmente com as ruínas. E olha, meu, se você dá um print, printar essa tela, a composição dele é perfeita, tem contraste. Olha lá, tem o contraste do preto e branco. Sempre a dualidade tá sempre caminhando com a gente. Ao mesmo tempo que ele tem esse pedaço das árvores orgânicas, tem os traços retos, o traço da frieza, né? Geralmente coisas orgânicas é algo mais fofo, é algo mais fluido. A aquarela é um negócio fluido. Mas a aquarela não tá tão transparente aqui. Então, contrapõe o preto e branco, as formas. Em cada detalhe, esse negócio mexe muito comigo. E a minha voz tá falhando. Ai, caramba, vou te contar. Então tá, ó, presta atenção nisso. Lembrem dessas palavras. Sustentação, estrutura e labirinto. O jogo é literalmente um labirinto. Tem umas fases que, nossa, você se perde no próprio labirinto. Você se perde no seu próprio interior. Tentar desvendar o nosso interior, né? O famoso autoconhecimento. É muito trabalhoso. Você se perde dentro de si mesmo. E, às vezes, quando a gente tem as crises existenciais, é literalmente o se perder de dentro de você mesmo. Então, depois de tudo aquilo que aconteceu, a Gris perdeu as suas cores. Tá só branco e preto com o cabelinho azul. Ela perdeu a sua voz. Porque se eu apertar aqui, ó. Que letra que é? Deixa eu ir mais pra cá pra vocês enxergarem. Se eu apertar, acho que era o X? Não. Aqui eu pulo. Aqui. Se eu apertar o B, ela tenta cantar. Ela tenta falar e não consegue. Ela suspira, faz... Como se fosse, tipo, quero chorar, quero suspirar. É muito fofo. Ela só para nisso. Ela não se força. E é muito interessante como eles fizeram a animação da personagem reagindo a isso. Então, ela perdeu a sua sustentação. O seu equilíbrio e tudo o que se estilhaçou. E aí, no processo do jogo, né? Na questão da jogabilidade e tudo mais. Ela vai ter sempre que correr atrás dessas estrelinhas. Pra poder montar a passagem dela. Pra ela seguir em frente, né? Como se fosse uma passagem, uma escadinha, uma rampinha. E essas estrelinhas não estão aí à toa. Elas têm um significado muito carinhoso quando ela tinha com a personagem, com a mulher. Que morreu. E aí, eles explicam durante o jogo. É muito fofo. E o controle treme loucamente nessa parte. Ó. Muito fofo. Ao mesmo tempo, ela tem ligação dessa coisa das estrelas. E também é um vagalume. Eu ainda não... Eu queria entender melhor de astronomia e tudo mais. Pra tentar entender se tem alguma ligação com a astronomia. Porque aquela bola do gris tem uns planetinhas que ficam rodando. E eu não consigo identificar ainda se é algumas estrelas. Ou se são planetas, tipo Saturno, Plutão e o que que... Porque assim, na astrologia, cada planeta significa um signo. Então, eu fico... Será que estão falando qual que é o signo dela ali? Talvez. Mas como eu não tenho muito conhecimento, eu fico só na curiosidade. Porque se eu for pesquisar de astronomia, vai levar uma vida. Olha essa mancha de aquarela. Perfeita aqui. Puta merda. Olha isso. Nossa, eu passo mal. Tá vendo o preto com essa diferença das aquarelas? É lindo demais. Ai, que ódio desse homem. Perfeito. Me explica. Como é que a aquarela faz a gente chorar? Não sei. Eu choro loucamente. Eu vou continuar aqui na direita. Porque realmente não tem nada. Eu sempre esqueço de não ter nada. E a gente tem que subir. Uma coisa muito fofa desse jogo é que a cada passo que ela dá, faz tec, 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 tec. É muito fofo. Eles pensaram até nesse detalhe. Meu, tem uns bichinhos de perna que é pedaço de estrutura andando. Aí tem uns quadradinhos. E é umas árvores que tem umas folhas de triângulo, tipo... Aí, aqui não dá. Ó, tá vendo ali na esquerda? Tem aquela bolinha andando que faz referência aos vagalumes, né? As estrelinhas e também a astronomia. Que eu ainda queria descobrir se tem algum planeta, se fala alguma coisa de signo aí. Porque eu já fiquei louca, né? Signo é comigo. Então, isso daí, eu tenho que selecionar vários desses aí pra eu liberar uma lembrança que ela tem escondida quase na última fase do jogo. E isso eu ainda não consegui. Eu posso ter, tipo, jogado 500 vezes esse jogo, umas, tipo, 7 vezes. E eu ainda não consegui zerar, pegar todas essas lembranças. Porque elas estão muito escondidas. Então, eu tenho que selecionar sempre essas estrelinhas pra conseguir criar a minha ponte pra eu poder passar pro outro lado. E ele sempre vai avisar quando eu não consigo fazer esse foco, esse barulho. Então, eu tenho que subir sempre nas estruturas. Outra estrelinha lá em cima que eu tenho que pegar. E aí, eu tenho que ir atrás dos meus objetivos e fazendo. Aqui tem a minha lembrança. Vamos ver. Espero muito que nessa live eu consiga... Nessa é na próxima. Porque eu vou ter que separar esse jogo em duas partes. E espero muito que nessa live eu libere... Essas lembranças. Porque eu nunca liberei todas. Preciso. Eu já sei mais ou menos onde cada uma tá. E eu quero muito liberar pra ver como é que é e pra chorar. Mano, olha esse pássaro. Com tecido, peixe, arraia. É umas coisas muito lúdicas que eu acho incrível. E aí, com as estrelinhas que eu tenho, eu mostro a minha passagem. E vai ser essa passagem que eu vou selecionar todas as estrelinhas. Pra poder passar. E é lindo que essas estrelinhas fazem barulhinho. E depois as estrelinhas voltam pra mim, ó. Tem três lá, fica me rodeando. Que eu vou acumulando. E jogando pra base principal. Depois mais pra frente que vocês vão ver. Peraí. Eu vou dar uma diminuída aqui na tela. Pra ver se vocês comentaram alguma coisa, tá? Eu tô trocando os meus papéis. Eita, eu troquei o Among Us. Não foi ainda? Caramba. Peraí, eu vou trocar aqui. Eu tinha... Ah, ali. Entendi. Entendi o que eu fiz. Eu tinha salvo o nome, mas eu não troquei o nome do jogo. Obrigada por me avisar. Será que foi agora? Eba. Que bom. Obrigada, eu esqueci. Tá, abortando. Teve uma citação que eu vi. Foi do Cellbit. Eu acho que ele tava falando sobre o jogo. Que ele falou assim. E faz muito sentido se você usar essa metáfora que ele falou. Pras coisas da sua vida. Que é tipo, cada passo é mais difícil que o anterior. Mas é essa superação que constrói a dor como força pra seguir em frente. Eu nunca concordei tanto com ele. Com esse comentário. Olha essa mão. Tipo, ela tá literalmente nos destroços tanto dela, porque ela tem que lidar com o luto, quanto os destroços dessa mulher que morreu, que a gente não sabe quem é. E constantemente a gente vai ver esses destroços, seja do fundão ou seja mais pra frente, né? Onde ela caminha. E ainda assim, ela não consegue cantar. E praticamente, quando ela tá sempre nesse fundo, nesse cenário branco, com acinzentado, com preto, ela ainda tá no inconsciente dela. Que é literalmente os reflexos dela mesma. É onde ela tem que, as sombras, né? As sentimentos, sensações que ela ainda não conseguiu traduzir, estão ali arquivados. Tipo, tem uma mão quebrada, que quebrou e ficou. O que é essa mão quebrada? O que são, o que representam essas ruínas, né? E estão, tipo, ali no meio da areia, né? Depois da explosão que quebrou. Então, é uma forma dela lidar com as sombras e as dores que estão ainda inconscientes. Você não assimilou, você não processou isso. Elas não foram despertadas, né? Então, elas ficam ali arquivadas, ali na sombra. Seja ali, né? Nessa questão que tá mostrando um cenário claro, acinzentado, branco. Ou também, quando troca o cenário, que fica um cenário todo preto, todo no escuro. Que vocês vão ver mais pra frente com o processo do jogo. E é justamente, às vezes, vai ter algumas erupções que vai despertar esses sentimentos, né? Então, aqui a gente vai liberar a próxima fase, que é a fase vermelha. Que tem a ver com a fase da raiva, da frustração. E é sempre nessa mão. A gente sempre vai entrar em contato com a estátua. Não sou eu que tô mexendo. É o jogo que tá acontecendo. Olha essa aquarela. Puta merda. Olha essa mancha. Essa mancha você só consegue na aquarela tradicional. E quando eu fazia essas manchas, eu ficava emocionada, louca da vida. Que era uma delícia de fazer isso na aquarela. E eu ficava emocionada. Os nossos peixes voando, olha lá, vermelho. Uma cor foi recuperada. Durante todas as fases, a gente vai liberar cores e fases. Então, agora, essa fase vai ficar mais avermelhada com os tons pretos, com os tons amarronzados. E isso significa o quê? Vocês sabem? Fala aí no chat. Eu vou abaixar o jogo aqui pra ver se vocês estão falando no chat. Não, não tem amor. Imagina, você acabou de perder alguém. O que que você sente? Sim, tem raiva. Arrependimento. Faz sentido também. Pensa assim, que a dor da perda, ela é como um monstro sem forma. Ela pode aparecer mais pra frente. Tanto como forma, tanto como sentimento, tanto como cor. Tanto como sensação, às vezes como auto-sabotagem. Essa droga vive rodeando todo mundo. E ela vai sempre te perseguir pro resto da vida. Seja, claro, no momento de luto ou no momento de qualquer processo da sua vida, na real. Tá, eu vou botar a tela aqui do jogo. Então, essa fase é uma fase de sentimentos muito intensos. Vermelho, fogo. Tem a ver com raiva, frustração. Você pode ser destrutiva e perder tudo que você tinha com ela. Mas, ao mesmo tempo, você pode usar essa energia da raiva, da frustração. Pra você conseguir usar com uma força pra te guiar. Pra te ajudar a continuar. Continue a nadar, que eu sempre falo. Vem daí. Ó a estrelinha, pra onde vai. Ai, ficou arrepiada. Esse caminho que a gente vai ter que montar com todas as estrelinhas que a gente vai juntar. Olha aí de novo a estrutura. Ó esse palácio. O que é esse palhaço? Palácio. O que é esse palácio? Toda essa estrutura que a gente conversou na primeira parte. A gente vai ficar direto. Como é que chama a palavra? Se escondendo. Se vivendo dentro desse palácio aqui. Dessas estruturas. Esqueci a palavra, droga. Olha esses vasos trincados. Esse vaso trincado. Eu juro que eu demorei pra ter entendido. Esse vaso. Quando eu me toquei que podia ter sido isso. Eu fiquei, puta merda. Eles pensaram nisso. Porque faz sentido. Tem uma técnica japonesa que chama Kintsugi. Não sei se vocês já ouviram falar. E ela tá literalmente ligada com vaso. Com cerâmica. Quando eu me toquei disso, eu chorei. Porque, puta merda. Eu escrevi aí no chat. Essa técnica Kintsugi, K-I-N-T-S-U-G-I, tem a ver com quando uma cerâmica quebra. É uma técnica muito antiga japonesa. Quando um vaso quebrava, eles colavam com tinta de ouro. E aí, quando eles colavam com essa tinta de ouro, ficavam os fragmentos desse rachado, né? Dos trincos. E isso mostra que aquele vaso, aquela cerâmica, teve uma história. Antes dela ser inteira, ela viveu do jeito X. Ela guardou várias coisas. Só que aí, depois que trincou, que quebrou, você geralmente pega esse vaso. Ah, quebrou, joga fora. Mas, quando você, ser humano, se decepciona, perde alguém, passa por um luto, você fica literalmente trincado. E não dá pra você se jogar fora e falar, quebrou, vamos jogar fora. Você tem que continuar. Então, você literalmente pega os seus cacos e cola com a tinta dourada e continua a nadar, sabe? Continua. E quando eu tive que passar pelo processo do meu término e de lidar com a minha depressão, a performance que eu fiz, eu justamente usei do Quint Suji. Inclusive, não sei se vai aparecer aqui na porta do meu banheiro, tem uma arte que eu fiz. Depois eu posso postar no Instagram. Eu desenhei vários fragmentos de mim e eu colei com ouro. Literalmente representando o Quint Suji. E na época que eu fiz isso, eu tava estilhaçada, porque eu tava lidando com a depressão, com o término. E eu tava tentando lidar com as minhas próprias ruínas. E quando eu me toquei do vaso trincado, do Quint Suji, puta merda, eles pensaram nesse detalhe. Faz todo sentido. E disso explodiu um monte de coisa na minha cabeça. Porque, tipo, ainda, tanto a estrutura do castelo, né? Eles estão todos em ruínas. Então, tem uma instabilidade aí. Mas eles não estão ainda com esses remendos dourados, como se fosse um band-aid. Porque, realmente, ela ainda está instável. Ela não foi remendada. Não é ainda a fase de estar remendada. Ok? Porque no contexto do jogo, ela não precisa se remendar ainda. Porque o processo dela é outro. Eles não estão falando especificamente do Quint Suji. Né? Então, quando eu vi isso do vaso, eu fiquei... Puta merda. Exatamente. Ela ainda não se reconstruiu. Porque, literalmente, a gente tá falando de um processo. Quando eu vi isso, eu fiquei... Cara, eles pensaram nesse detalhe. Ai, quando eu fico emocionada, a minha voz parece que fecha, que eu não consigo falar. Mas, porra, é lindo isso? Mano, um detalhe tão simples, que parece que é bobinho. Tem o jogo. E tem algumas várias fases que você pode quebrar esse vaso. E eu acho que é mais pra você interagir com o cenário. Porque, há um tempo atrás, eu achava que se você quebrasse todos esses vasos, você poderia, sei lá, liberar alguma fase, alguma coisa, sabe? Uma coisa assim. Mas, eu já quebrei todos os vasos, não deu em nada. Então, eu acredito que seja mais pra você interagir com o cenário. Porque, durante o processo de outras fases, vai ter outras coisas que você vai quebrando também. Vou voltar aqui pro jogo, então. Ai! Tem muita coisa desitalando em mim. Gente do céu! Eu tô comendo coisa doce, tem um monte de formiga na minha mesa. Nossa, eu não aguento mais ver formiga. Então, eu tô matando as que eu tô vendo. Por isso que eu sumo. Mas, tá. Peraí. Deixa eu cortar um pedaço do bolo aqui. Eu nunca sei pra onde que eu tenho que ir. Sempre me perco. Porque, ou você pode ir aqui, e eu vou mostrar. Aqui embaixo, esse vaso dá pra quebrar? Não. Aqui é uma fase que a gente vai ter que ir já já. Que eu acho que era agora. É, tá certo. Peraí, vou confundir tudo aqui. A gente tem que ir pra essa fase agora. Que é a fase vermelha. E aqui em cima, são outras fases, outros níveis e outras cores. Aqui em cima, eu não consigo ainda subir. Porque ela tem que voar. Ela vai dar uma pulada e vai voar pra eu subir aqui. Então, eu não consigo. Aqui, cresce uma árvore aqui no meio. Que é pra eu conseguir passar pro outro lado e pra outra fase. Então, realmente é pra eu ir pra cá, ó. Até hoje, depois de jogando 500 vezes, eu ainda me perco. E cada fase tem esse logo, esse simbolozinho. Que eu não sei se ele literalmente representa alguma coisa. Mas, esse aqui no caso, tem a ver com engrenagens. Equilíbrio, relógio. E é muito legal. Olha aquela mancha de aquarela ali no fundo. Puta merda. Aí aqui, também é outra fase. Que eu não consigo passar, porque ele é muito alto. E todos esses pilares, essas colunas... Ó, tem uma tartaruga ali, que é a fase da tartaruga. Todas essas colunas aqui, elas vão se refazendo, o que fala? É. Então, vamos pra fase 2. A vermelha. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Olha essa aquarela, puta merda. Deixa eu ver, acho que aqui também não tem nada. O legal desse jogo, dos jogos em geral, é que eles sempre escondem coisas que a gente nunca procura, então é sempre bom a gente caçar se tem coisa escondida na esquerda, em cima, quando você acha que aqui é fechado, é aberto, é sempre assim. Aqui eu só consigo ir para essa escada, então tem que seguir por esse caminho aqui cheio de escada, agora não sou eu mais que estou mexendo. Eu acho que esse negócio na astronomia deve ter algum significado, não é possível. Essas bolas, esses paizinhos, esse país, planeta. Tem um Saturn ali que tem outro rodando em volta dele, tem alguma coisa a ver, eu ainda preciso descobrir isso, sério. Aí eu só tenho que cair aqui, ela adora se jogar nas coisas, e aí a fase vermelha acinzentada, meio amarronzada começa. Inclusive, a gente precisa ir aqui, porque tem uma lembrança escondida. Você foi aqui, compre? Olha ela escondida aqui. A gente pode justamente transformar raiva, frustração, como força criativa, que foi aí que eu falei, eu vou criar um retrato meu para tentar simbolizar eu, eu vou me pintar, só que eu não estou me sentindo colorida. E eu vou me rasgar, porque é assim que eu estou me sentindo estilhaçada. Esse vídeo, eu fiz um vídeo para o YouTube, justamente decidi rasgando essa performance. Depois eu posto o link aí para vocês, eu expliquei o processo do quinto sujo e tudo mais. Aqui é uma árvore, só tem os galhos, não tem as folhinhas dela. A música trocou, porque a sensação é outra, a estrutura também mudou, a estrutura está um pouco mais vulnerável, de um jeito diferente. E ela indica o vento. O vento é meio escuro, meio preto, é uma tempestade de areia, então essas hélices vão mostrar quando que ela se aproxima, que é muito interessante de observar. E aí, vocês viram que ela simplesmente rolou junto com o vento. Se a gente parar para pensar, essa tempestade de areia, tempestade de vento... Essa tempestade de areia pode ser interpretada como um turbilhão de raiva. Quando você às vezes tem crise de depressão, crise de ansiedade, é literalmente como se fosse essa ventania forte, que te leva junto, mas se você estiver dentro de um lugar, você está protegido. Enquanto a ventania, esse acesso de raiva, depressão, de ansiedade, seja qual for a doença mental, ela estiver acontecendo, você pode se esconder em um local fechado para você se poupar, para você se permitir, para você dar um tempo antes de agir. Se você enfrentar esse vento, você vai voar junto com ele. Mas se você estiver dentro de um local protegido, metaforicamente, você está protegido. Se você tiver uma crise de ansiedade no trabalho, e você tentar reagir durante essa crise, só vai ser pior para você. Então, sei lá, vai no banheiro, se esconde, ou toma uma água, fica com essa água aí, e tenta esperar essa ventania passar. Depois que você se acalma e tudo mais, e a ventania para, você consegue fazer, continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Essa metáfora do turbilhão, do acesso de raiva dessa... como é que chama? Dessa tempestade de areia foi muito boa. Eu vou abaixar o jogo para ver se vocês estão falando alguma coisa. Eu sempre ficava um pouco na dúvida sobre o caminho. Então, o caminho no jogo é literalmente... como é que fala? Eu ia falar, o caminho é imperfeito. Não é imperfeito o caminho. Você não sabe justamente para onde você tem que ir. Você fica incerteza, isso. Você fica nessa incerteza, tipo, onde que eu tenho que ir. Mas, justamente, quando você está num processo de término, de luto, você não sabe para onde você tem que ir. Você está se sentindo literalmente perdida. E, às vezes, ficava com a sensação que estava deixando coisa para trás. Sim, eu também senti que era isso. Mas, no fim, a gente volta também. Ai, não tenho certeza, mas acho que eu não fui para aí. Nossa, eu tive que jogar quinta vezes para descobrir onde que eu passei e onde que eu não passei. Então tá, vou continuar. Eita. Esse daqui... Será o que eu estou pensando? É, ainda não. Ai, que bom. O vento vai passar e eu estou dentro. Eu vou ficar aqui porque o vento vai vir e vai me atrapalhar. Tem um negócio que eu tenho que fazer aqui embaixo. E também é bom que eu já me escondo e não tenho que pegar vento nenhum. Qual que é o papo desse se esconder enquanto o vento acontece? Opa, que eu passei. Ai, o vento vai chegar. Vai me atrapalhar. Droga. Quando eu vi esse negócio da tempestade, eu pensei, putz, quantas e quantas vezes. Às vezes eu tive crise de ansiedade, depressão. Ou estava acontecendo alguma coisa e eu não tinha o controle. E eu queria mesmo assim fazer nesse processo de... Ai, ansiedade, preciso fazer. Ah, que ótimo. E aí... Você poder se esconder dentro de um local seguro, seria a mesma coisa de você se permitir a se esconder para esperar dar um tempo, passar a turbulência para você evitar se desgastar e você ser gentil com você mesma. Eu vou cair. Ai, que bom não cair. E justamente quando você espera essa tempestade passar, é uma forma de você ser estratégica também para conseguir voltar a agir. E a vida real pede muito disso. Esse pedacinho aqui é muito estratégia. Você tem que sair correndo feito louca, subir todas as escadas. Eu não sei como é que ela não cansa. E subindo sem parar. Por quê? Opa! Sobe, minha filha. Não tem tempo. Isso. E aí você acha que fala, meu Deus, se eu me jogar ali, você vai cair. Não. Você tem que se jogar aqui para conseguir pegar a lembrança. Porque se você esperar para ele juntar ali em cima, simplesmente fechou a entrada que você precisa para pegar a lembrança. Eu só entendi isso quando eu fui jogar pela segunda vez. E aí já era. Tá vendo? A entrada é aqui embaixo. Tá vendo que tem... Eu jurava que aqui eu tinha que quebrar para conseguir passar ali, mas não fazia sentido. É literalmente um quebra-cabeça. Esse jogo funciona tudo à base de quebra-cabeça. Ai. Poxa. Nem deu tempo. E aí na próxima parte aqui do jogo, eu não vou contar para a gente que não sabe. Aqui ó, tem esses pedregulhos e eu não consigo pegar. E aqui embaixo, é fechado com esse pilar. Eu também não consigo passar. Melhor, passar eu passo. Mas eu não alcanço para pegar. Vai vento, passa. Tá vendo? Eu não consigo. Então o que acontece? Eu vou ter que ir para frente, pegar o poderzinho que ela vai aprender a fazer e voltar para cá para pegar isso aí. É muito legal também a música que eles colocaram para esse pedaço da fase. Tem tudo a ver. É música de raiva. Super combina. Eu fico toda incomodada. Essa música dá uma angústia. Fica incômodo. Porque tem a ver. Ai, eu acho tão fofo quando ela vira uma rocha. Ela usa a roupinha dela. Ela usa o jogo de cintura para conseguir ficar estável. Para conseguir lidar com as consequências... Como é que é? As divergências da vida. Ai, aqui é um X. E aí, sabendo que eu sou um quadradinho e uma rocha, eu vou voltar lá para quebrar aquele negócio que está trincado para eu pegar minha lembrança. E uma coisa bacana desse poder... Uma coisa legal desse poder é que eu consigo me adaptar agora com a ventania, com acesso de raiva. porque eu consigo ficar estável. Olha isso. É só eu virar o meu cubinho pesado que eu consigo enfrentar essa crise de raiva, essa crise, essa explosão de raiva. E aí você pensa... Vou virar porque vai vir a turbulência de novo. E aí, baseado com esse poderzinho aí, se ela consegue ficar estável como uma rocha, ela consegue enfrentar essa ventania aos poucos, com muita dificuldade, do jeito que ela anda ali bem pesado, bem devagar. Porque, né, ela é uma rocha, ela não tem tanta leveza para conseguir andar rápido. Então, você sabe que se você for um pouco mais estável para você conseguir lidar com essa turbulência de raiva, esse acesso, frustração, Então, se você for mais estável, mais, sei lá, racional, manter um foco, sei lá, você consegue enfrentar essa ventania. Devagar, no seu tempo, com jeito, você consegue. Isso tudo só mostra que você consegue se adaptar. Então, tipo, qualquer pessoa consegue se adaptar. E a parte mais fofinha, olha a animação. Então, se você consegue se adaptar a raiva e a frustração, a angústia, para você conseguir sobreviver a esses momentos e a fase da vida, Seja uma luta interna com você mesma, com as noias que aparecem na cabeça, ou seja doença mental, sei lá, aquela coisa turbulenta do término e do luto. Então, meu filho, é para acabar, a raiva está grande aqui, a raiva junto com a frustração, está pesado. É a parte que a gente fica igual uma rocha para enfrentar isso. Essa música incomoda, é muito angustiante essa música. Mas, está vendo, para você superar um negócio difícil, você precisa ter calma, paciência. Ela está aqui, a cada passinho pequenininho para conseguir enfrentar aquilo lá. É difícil lidar com uma crise, mas você consegue. Essa fase, essa parte é linda. Por que pensam? Eu vou diminuir para ver se vocês estão falando aqui. Espera aí. Mas, no fim, a gente volta? Não, tenho certeza que não fui. Eu, com certeza, vou rejogar outras vezes. É muito bonito, tem vários detalhes. Sim! Ah, é perfeito esse jogo. Então, nesse pedaço aqui, de novo, é um pilar. O que o pilar significa? Ele traz sustentação. Esse pilar é uma moça, não é só um pilar. É um corpo. É linguagem corporal, principalmente. É uma mulher chorando com uma quase posição fetal, porque está com a perna dobrada. Está em posição de tristeza muito profunda. E a música, junto aqui com a raiva, está um vermelho de raiva. Explosão. Com preto mais escuro, mais sombras. Isso tem a ver também com frustração. E aí, é legal de ver o gradiente dessas cores. Aqui está bem branco, com os tons amarrosados. Mas aqui já está um vermelho, super preto. E aí, se você sai desse pilar e vai para o próximo, a mulher está enlouquecendo ali, chorando de dor. Passando por um processo muito difícil, né? O luto. Você está sofrendo, sentindo dor, sei lá. Tendo uma crise de frustração, ansiedade. Ela está ainda sentindo isso. E aí, depois desse segundo pilar, vem o terceiro. Que ela já está mais fechada, indo para a posição fetal. Sempre com a mão no rosto. Porque, sei lá, está chorando, está sentindo dor. E quanto mais você sai desses pilares, né? Aqui fora tem a luz. Está super claro, né? A luz está aqui. Quanto mais você entra, mais você adentra. Mais escuro fica. Portanto, ela está saindo do subconsciente, do que ela sabe que acontece, que é real. E indo para o inconsciente, que é escuro. É onde você arquiva seus sentimentos, suas emoções. E aí, tem esses sinos. Eu vou explicar o que um sino representa mais para frente. Ele tem também outra simbologia, que é muito legal. Aqui, é para quebrar? É, mas ainda não vou fazer isso. Porque tem uma lembrança escondida aqui no canto. Esses pilares enganam muito, porque parece que não tem mais nada aqui. Aí, tem que superar esse amiguinho de pedra, essa pedra com pernas, para eu poder passar. Esse caso aqui, para você pegar a lembrança, você vai ter que usar o vento. Olha essa mancha aquarelada, que ódio! Linda! Nossa! E é transparente já. Olha lá a lembrança ali em cima. Aqui, você vai ter que usar o vento a seu favor, para você conseguir alcançar ali a lembrança. E aí, para você não cair, cubinho. E aí, você volta e pula. Primeira vez que eu vim aqui, eu falei, putz meu, se eu for correndo, será que eu alcanço lá? Não, não alcanço. É justamente, você tem que esperar a ventania vir para você conseguir pegar a lembrança. Eu achei muito bem pensado isso daqui. Ah! Peguei! Agora, saindo dessa parte aqui da lembrança, vamos voltar ali para aquela parte mais escura, porque a gente ainda voltou para o claro. e vamos quebrar aquela rocha ali atrás. Quanto mais a gente entra na parte de dentro aqui dessas estruturas... Ai! A tendinete gritou, mais escuro fica. Portanto, ela está adentrando mais ainda mais profundamente ao subconsciente, a parte mais interna, onde está as sensações e os sentimentos arquivados. Nossa! Para quebrar tanto é para o negócio... É para adentrar o negócio também. Sino! Mais outro sino. Mas o que tem de sino nesse... nesse jogo... Eu dei uma pesquisada e fui ver o que que o sino representa. Olha só! Eu ia falar isso no... mais no final do jogo, mas ele está aparecendo tanto que eu vou comentar agora. O sino, ele tem ligação com o chamamento divino, comunicação entre o céu e a terra, ela tá entrando numa terra bem mais profunda, o subterrâneo, ela vai entrar literalmente em contato com o seu mundo subterrâneo. Tá tudo escuro aqui, tá escurecendo, você tá indo num processo muito mais escuro, né, o seu lado interno, as suas sombras, faz todo sentido ter esse sino aí. E, por mais que a gente bata aqui pra conseguir entrar e tem contato com o sino e o som dele, que também tá trincado, o sino também tá em ruínas, o som dos sinos tem o poder de purificação e é capaz de afastar as más influências. Ela tá indo literalmente em contato com as próprias más influências, olha que sacada legal. Os espíritos malévolos são aterrorizados. Ó, o som dos sinos, isso aqui vai ter relação mais pra frente, guardem isso, eu vou quebrar aqui então. Nossa. Ai, mais fundo ainda. Olha lá o vaso trincado, que ódio. Eu posso quebrar todos esses vasos. Também como as estátuas que estão aqui. Toda, boa parte das estátuas estão chorando, desesperadamente chorando, em posição fetal e tudo mais. E aqui é muito legal de observar, porque preto e branco tem as dualidades. Ela entrou literalmente no mundo subterrâneo dela mesma. Então tem muita, mas muita simbologia aqui, o que é muito bacana. Eu tô mostrando o cenário todo, porque se eu quebrar, sei lá, uns 3, 4 vasos, esse cenário vai mudar muito rápido. Então, ela e o seu reflexo, e o reflexo dela é preto, junto com as borboletas pretas. Significado de borboleta. Aqui, a borboleta em si, tem o significado de transformação, de inconstância, de renovação, de renascimento, se pensar dentro da psicanálise. E aí você vai procurar o significado de borboletas pretas. Eu lembro que eu pesquisei, eu vi lá, que eles falavam que, para os egípcios, quando alguém morria, o espírito abandonava o corpo e se transformava em borboleta preta. Eu achei muito legal esse contexto. E faz sentido em relação ao jogo da Gris. E dentro dessa mitologia egípcia, eles falavam que tinha a ver também com cura temporária. Que é justamente o processo que a Gris tá passando dentro do luto. Ela tá buscando uma cura. Então, ela volta pra ela mesma, né? Tem uns insights, tá despertando muita coisa dentro dela. Pra ela conseguir encontrar a sua própria cura. Pra qualquer área da vida que precisa de transformação. Eu achei isso incrível. Então, assim, a partir deste momento, eu consigo entender que eu posso quebrar essas coisas que estão em ruínas. Se eu virar o cubinho, eu vou libertando mais ainda essas borboletas que me perseguem, literalmente, que andam comigo. Andam comigo sendo o meu inconsciente, sendo a minha própria sombra. A minha sombra da cor preta. Ou também me acompanha, porque ainda tem esse sentido. Então, ao mesmo tempo que eu viro um cubo, né? Fico estável. Posso quebrar as coisas. Eu também posso quebrar as estruturas. A estátua. E aí eu vou liberando mais sombra. Mais dor. Mais... Opa, que eu posso subir aqui. Isso eu não sabia. Ó, se está quebrado aqui, eu posso quebrar isso. Como eu também vou poder quebrar isso aqui. É só pra gente poder interagir com o cenário. Que eu acho muito fofo. Vou quebrar aquele primeiro. Eu vou liberar muito mais borboletinhas pretas. Que é transformação, renascimento. Quanto mais eu quebro, mais eu libero esse processo de transformação. Só que, ao mesmo tempo, pode ser uma transformação. Mas também pode ser um processo doloroso de enfrentar. Que são as suas maiores sombras. As suas próprias sombras. Isso é muito dolorido de lidar. Eu lembro das minhas crises de ansiedade e depressão. Serão as piores. A partir das suas próprias sombras. Essas suas sombras podem ser um monstro sem forma. Ela pode ser um monte de coisa ao mesmo tempo. A moto passando. Ela pode ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode ser sua auto-sabotagem. As suas próprias sombras. Pode ser... Os seus monstros internos. É muita coisa que você pode representar. Como essas sombras pretas. Como essas sombras pretas. Os monstros que te seguem. Essa dualidade. Eu acho muito bacana. Como eles representam isso. Tá. Deixa eu ver. As lembranças eu já fui pegando. Eu não lembro. Eu comento as lembranças pra ver aqui. Eu tô vendo onde que eu tenho que pegar as lembranças. E aí eu consegui, né. Depois de ter meu insight. Minha crise ali. Com as sombras internas. Eu já fui cuspida num vulcão. Pra fora. E se teve, tipo. Acordou sendo um a outro a você. Enxergando as coisas de um outro ângulo. Um outro ponto de vista. E tá mais com equilíbrio. Com essas engrenagens. Essas estruturas mais finas. Sem ruínas. Acho isso muito legal. Relógio. Tudo funciona no equilíbrio. No perfeito equilíbrio. Você pode parar também. Tudo funciona no perfeito equilíbrio. Pra que tudo corra bem. Como uma engrenagem de um relógio. Eu acho isso muito legal. Tudo cura com o tempo. Principalmente daí. Eu sei que como eu tô um pouco mais racional. Passando as análises. Dentro da semiótica. Talvez isso me deixe mais racional. Eu não consigo chorar com tanta facilidade. Mas aí tem algumas fases aqui. Que eu vou chorar. Se eu também não ficar tão racional. Eu consigo. Agora. Esse simbolozinho aqui. Que mexe quando eu passo. Tem a ver com equilíbrio. Essas pedrinhas. Você tem que quebrar todas. Que você encontrar pelo caminho. Que não libera nada. Você só. Quebra elas. E tipo. Você quebra várias delas. E fala. Ah. Você liberou. Tal coisa. Mas não libera muita coisa não. Eu não vi nada demais. No jogo em si. Eita. Que tá difícil ali. Ansiedade que chama né. Olha lá. Pronto. Subi. A outra aqui de novo. Eita. Lá vem os quebra cabeça. Tudo vai funcionar dentro do seu. Da sua estrutura. Dentro da. Relação do relógio. Olha o negocinho escondido aqui. Olha o negocinho escondido aqui. Eu vou abaixar a tela pra ver se vocês estão falando alguma coisa. Essa é a lembrança do vento. É muito massa. Né. Eu amo esses jogos onde tu usas elementos de cenário. Em objetivos. Ah. Eu acho muito fofo. Eu acho muito simpático isso. Eu não lembro de jogar um jogo que tivesse isso. Sabe. Esse foi um jogo que mexeu bastante comigo por causa disso. Eu acho que ganha Ativement na Steam. O que que é Ativement na Steam? Eu sou muito nova nesse jogo online. Não faço ideia. Libera coisa na Steam? Nunca pensei nisso. O que que será que libera lá? Porque eu sei. Se você libera a lembrança. Se você pegar aquelas bolinhas lá, né. Ela libera as lembrancinhas. Ah. Libera umas insígnias. Nossa. Eu não fazia ideia. Amei. Isso que tem. Depois eu vou olhar lá. Vou até anotar aqui pra ver. Fiquei curiosa. Porcentagem de quantos jogadores acharam. Ah. Tá. Vamos ver se a gente consegue juntar tudo pra ver se muda alguma coisa. É tipo dar uns pontinhos na Steam pra status, não é? Gente, eu não sabia disso. É muito novidade pra mim isso daí. Amiga. Que bom. Achei que você já tinha ido embora. Começa a ficar tarde. Nossa. 11h50 ainda. Não sei nem que horas que eu vou terminar isso aqui. Ai, meu braço. Ah. Eu vou abrir aqui a... Como é que chama isso? Discord pra ver se tem alguém que viu o que eu avisei lá. Eita, que eu abri o jogo. É tanta coisa pra ver. Acabei de ver essa mensagem lá, comp. Que você tá indo. Eu vou abrir aqui. Tá. Tá. Amém. Amém. Ai, meu Deus. Eu vou fechar o discórdico, senão esse negócio vai dar problema. Pior que eu tô com sono, mas vou tentar ver o que eu consegui. Boa sorte, amiga. Eu também não sei quanto tempo eu vou durar aqui. Nossa, deu... Credo, coisa na garganta. Tá, vou voltar pro jogo. Ahn... Tá, tem que subir aqui. Ai, eu odeio. Ansiedade que chama. A gente cai à toa. Ai... Não, meu filho, volta. Eu fui arrumar a cadeira pra coisa pra trás e ele caiu. Maluca. Tá. Ó o triangulinho ali. Mas pula aqui. Já pensei... Será que se cair e cair lá embaixo ali onde eu entrei, né? Não faz sentido. É, porque... Eu achei que se eu caísse ali no meio ia ter alguma saída. Mas não. É por onde eu entrei. Bom... Tem que pular pra cá, né? Apesar que eu consigo pular, mas eu tenho que pular aqui, então tem que fazer isso mesmo. Ah, é verdade. Se eu pulasse ali não ia dar em nada. Ah, é muito fofa a musiquinha que aparece quando vai pegar essa estrelinha. Ah, tem que coisar. Aí volta ali. Aí coisa aqui. Aí coisa lá. Tem que coisar os coisos, poxa. Aí vem aqui, pula aqui e coisa lá. Tcharam! Tcharam! Aí... Tem que coisar do outro lado também. Tipo, sai daqui, miga. Pera. Ah, não. Era aqui embaixo. Ué, era aqui? Ou eu tô confundindo? Acho que não, né? Ah, é. Acho que tá certo. Porque ali não tem como coisar, então tem que ir pra cá. Tá certo, é isso. Ai, caralho. Ah, não. Dá pra subir aqui. Gente, ansiosa. É outra história. Mano, olha essas manchas de aquarela. Puta merda, velho. Não sei lidar. Muito lindo. Quando troca as cores eu fico mais emocionada ainda. Porque eu não tenho tanta ligação com o vermelho. Plock. Ai. Ó o trocinho pra quebrar ali. É engraçado quando ele faz Plock. Ah, era pra cá. Esse jogo sempre tem dualidade da esquerda e pra direita. Ou melhor, da direita e pra esquerda. Ah, não. Você entendeu. É muito legal porque sempre tem coisa pra descobrir nos dois lados. Esse lado aqui é muito fofo. Ai. Ai, inferno. Essas borboletas. Essas borboletas. Eu sou muito impulsiva. Eu sou muito impulsiva. Então eu sempre pulava errado. Tá vendo, amiga? Nessa parte da plataforma que você passou raiva. É pra passar raiva mesmo. Porque é justamente a fase da raiva. Aqui. Eu quebrei a cabeça pra tentar descobrir também o que tinha que fazer. Essa aqui eu descobri muito sem querer porque eu quase caí pra direita e eu descobri que tem o que aqui. Além disso. Ó. Eu achei que eu ia cair e morrer aqui. Não é não. É só uma lembrança escondida aqui. Esse negócio me lembra um pouco steampunk. Com essas coisinhas do relógio aí. Falta só uns tiros mina com o vestidão e tudo mais. Eu acho que tem até influência no steampunk. Porque esse negócio de relógio cheio das engrenagens é muita coisa de steampunk. Tem que ver o que que o steampunk significa. Porque eu não lembro mais. Essa parte aqui não tem muita coisa de semiótico. Porque é mais o seu sino de fazer as pecinhas juntar aqui. Essa aqui eu quebrei muito a cabeça. Depois que eu entendi que era pra fazer assim. Tudo fez sentido depois. É que uma engrenagem vai juntando com a outra. E quando você vai subindo cada vez mais. Você entende como que as coisas funcionam tudo. E faz sentido agora em relação a semiótico e tudo mais. Porque tá falando justamente de equilíbrio. E de juntar as peças. Não quebra a cabeça. Tipo... Explodiu tudo minha cabeça aqui depois. A minha impaciência ia falar. Ana vai lá pra esquerda. Já pula lá. Mas aí você vai e o negócio desce. Aí você pega e faz o que é perto de tempo. E cai. Aí eu queria morrer nessas horas. Aqui o que eu detestei na fase. É que se você sobe. Ele não deixa descer algumas vezes. Eu quero só morrer. Ai. Me deixa. Essas morcegas. Essas borboletas hein. Aí não dá pra pular. Ah não. Tem que quebrar lá primeiro né. É ansiedade aqui. Aí tem que ir na preda. Crack. Aí você corre feito louca. Pra dar tempo de subir lá. Nossa. Eu odiei isso. Porque ela é meio lerda. E meu. Pra jogar isso aqui no teclado do computador. É horrível. Seus dedos ficam tudo doendo. Aí quando eu fui jogar no controle. Nossa. Eu senti muita diferença pra jogar. Tcharam. Aí. Ai. É tá. Vou ter que subir de novo. Pra baixar ali. Tudo de novo. Isso que é legal. De novo a dualidade. Balão que é leve. Pedra que é pesada. Vocês estão trabalhando direto com dualidade aqui. Isso que é muito foda. Aí você sai correndo feito louca. Deixa assim. Não. Não vai dar. Ih. Vai atrasar tudo. Quer ver? Vai miga. Corre. Olha que tá dando tempo. Acho que não deu. Nossa. Que ódio. De pra um tiquinho não deu. Ai. É pra passar raiva mesmo. Nessa fase. Tá vendo? Eu queria tentar baixar mais ali. Mas não rolou. É. Estratégia. Raiva. Vou andar devagar. Porque se der ruim. Eu saio correndo feito louca agora. Vai miga. Corre. Agora dá tempo. Ai. Deu tempo. Aí. Você corre tudo isso. Aí quando você vai pular aqui você cai. Eu quero só morrer. Aí ó. Tá vendo? Por que que eu fui falar isso? Não é mesmo? É ansiedade. Droga. Lá vou eu. Tenho que fazer tudo aquilo de novo. Que puta. Eu vou ver se a segunda parte da live jogando amanhã eu faço a partir de umas duas. Porque hoje eu fiquei com dor na tendinite e não consegui. Fiquei de cama com gelo. Ah. Aí eu faço mais cedo e dá pra ver tudo. Espero que a tendinite me dê uma trégua também. Agora eu não caio. Saco. Eu pulei certinho. O que que saiu errado? Cu. Ai meu senhor do céu. Se eu já tava com dor na mão jogando isso no teclado imagina. Se fosse ainda. Agora tudo faz sentido. Ah louco. Essa lembrança aí eu também não peguei. Que ódio eu sentia quando atravessava a plataforma. Ai que ódio mesmo. Ué subiu. Eu acho que eu abaixei o jogo pra ver o que você escreveu. E aí ele voltou. Que ódio. Tá. Não. Fica aqui. Eu vou sair. Acho que não vai dar tempo. Pera aí. Aí a gente segura. No desespero de sair correndo. Vai amiga. Corre que dá. Acho que agora deu. Ó. Foi rápido. Ah. Deu certo. Agora eu vou rezar pra não cair. Pela quinhora mesma vez nessa buceta. Droga. Será que vai? Vamos ver se eu não vou cair. Eu prometo que eu pulo bonitinho. Pulei. Vou respirar fundo. Pra não fazer merda. Ai. Deu certo. Toma. Ai. Eu queria morrer. Ó lá ó. Tá vendo? Tcharam. Passei nervoso. Mas consegui a lembrança. Tá. Ai agora. Depois de passar nervoso. A gente volta. Antes de subir ali em cima. Eu tenho que fazer o outro lado. Ai aqui é muito quebra-cabeça. Sério. Minha cabeça meio lerda. Não consegue. Tá. Se eu pular mais que isso. Eu vou cair. Vou perder tudo que eu fiz. Quase. Tá. Tá isso aqui. Ah. Isso aqui. Eu acho muito fofo essas roxinhas. Parecem uns brinquedinhos que eu tinha quando era criança. Ah. Lembra aqueles... Era Pokémon. Aqueles monstrinhos que a gente conseguia na revista Recreio. Tinha um bichinho que tinha essa mesma textura dessa roxinha vermelha. Eu não lembro qual que era o nome desses bichinhos. Nossa. Veio muito do nada isso aqui. Aqui. Você teve problema pra fazer aqui, compi? Pra pegar esses trocinhos. Aqui eu acho que foi mais de boa que eu descobri sem querer. Olha aquela mancha. Que ódio, velho. Perfeito esse jogo. Aí lá vai nóis subir. Meu. Aqui em cima. Aqui no topo que não dá pra levantar. Tem um relógio. Tem uma escadinha que eu acho que dá pra descer. Mas eu não sei como. Eu acho que não sei nem se dá pra fazer. É só enfeite. É pra confundir mesmo. Que eu fiquei com raiva. Eu não entendi esses bichinhos. Que fica dentro da pedra. Que tem perninha. Não existe semiótica pra isso. Ah. É muito fofo. Ai. Obrigado, amigo. Belas pernas. As pernas. As pernas finas. Eu amei esse bichinho pernudo. Miga, é verdade. Escambito da pedrinha. Eu amei. Eu amei. Muito bom. Não tinha pensado nem. Ai, eu amei. Nossa, verdade. Melhor piada. A gente já tem a nossa piadinha. Escambito da... Droga, eu vou ficar rindo pensando isso direto agora. Ai, gente. Eu amei. Ai, gente. Ai, o mercado dentário tá doendo. Ai, amiga. Só você. Olha, eu consegui subir sem querer. Pera. Ai, era pra ter subido, né? Que anta. Ai, eu já fui. Tá vendo? Eu já fui pra aquele lado. Eu já esqueci. Tá certo. Aí... É... Ali não dá pra subir porque a gente já tava lá. Escambito da pedrinha. Eu amei. Ai, meu Deus. Muito bom. Aí, ó. Esse pedaço aqui de cima. Da... Do outro sino aqui de cima. Dá pra você entrar ali em cima pra quebrar tudo. Eu descobri muito sem querer da última vez. Porque eu bati o dedo e ela foi tudo pra direita. Porque olha, filha da puta. Dá pra entrar. Por mais que não tenha ali, ó. Olha lá. Entrou. Por mais que não tenha porta, dá pra entrar aqui. Tcharam. Inuksuite. Por que chama isso? Quebre as pilhas de pedra. Preda. Quebre as pilhas do cambito da pedrinha. Ai, meu Deus. Então, do mesmo jeito que tem essa escadinha fofa aqui desse lado. Tem do outro lado do relógio. Mas se você tentar... É... Aqui, ó. Tem escadinha ali embaixo. Eu fico... Gente, será que dá pra descer? Eu nunca consegui descer ali. Por que que tem escadinha? Pra fazer a simetria? Não tem nada ali, né? Não dá nem pra passar ali. Não dá nem pra pular. Eu queria pular pro outro lado. Mas não dá. Eu fiquei puta. O que eu quebrei a cabeça nesse daqui... Nossa. Que ódio. Eu fiquei horas. Eu só descobri aqui. Porque eu pulei sem querer. E eu descobri também. Nossa. Eu quis morrer. Eu acho que tinha alguma coisa aqui. Né? Tem que subir ali, né? É. Olha lá. Eu já esqueci. E eu pulei. Acho que todo mundo fez isso, né? Você pula ali e não funciona. Aí você tem que pular. Física. Faz sentido. Peso. Velocidade. Tralala. Viu? Semiótica. A física. Pra tudo funcionar, ter seu equilíbrio. Chique. E aí parece que você tá subindo. Ou o céu desce. O cambito da pedrinha vai subindo, né? E aí você vai subindo tudo e o céu desce. É isso. Ele levantou o relógio todo e as pedrinhas subiu. Ahem. Ai, meu Deus. Onde que eu tô? Tá. É. Agora eu tenho que subir ali. Ai. Literalmente ela meio que enxergou tudo isso aqui de outro ângulo. E do jeito mais equilibrado e mais leve. Porque as cores estão super clarinhas e transparentes agora. Isso que eu fui percebendo com o tempo eu achei muito legal. E ela tá mais estável. Tá sentindo mais leve. Pelas cores mesmo. O bizarro é você ver esses pedaços aqui e começar a ficar emocionada. Porque você tá vendo a estátua de novo. Meu Deus. Meu Deus. E os tons calarearam. A música tá mudando. Olha isso. Puta merda. Tem coração que aguente. Ah. Perfeito. Meu Deus. Como é que pode? Posição fetal. Ah. Que lindo. Perde. Uma cor foi recuperada. Uma coisa que eu tava pensando. Na roda cromática. Na teoria das cores. A cor oposta de vermelho. Ou magenta. É verde. E aí o verde nessa parte da fase. Tem a ver com esperança. Ao mesmo tempo que aparece um monte de plantinha. Bichinho e tudo mais. Também tem a ver com otimismo. E tudo mais. Tem natureza. Tá começando a dar vida as coisas. Achei muito fofo isso. As ondulações. Tá saindo das coisas retas. Tá indo pras coisas fofas. Os elementos orgânicos e tal. Essa foi a nossa primeira parte do meu vídeo de análise do jogo gris. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Ative o sininho aqui. Pra você poder receber notificações. De novos vídeos do meu canal. Se você não me segue na plataforma roxa. Onde eu faço a live. Dos jogos analisando. E também lives pintando aquarela. Desenhando. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Espero que vocês gostem. E siga para a segunda parte. Da nossa análise do jogo gris. Tchau.